E foi preso na madrugada de hoje no pedágio da rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Jaú, Rodrigo Fabiano Fernandes. Ele estava foragido depois de se envolver em um tiroteio que acabou com a morte do irmão dele e de um policial militar em Bauru. Segundo a polícia, Rodrigo Fabiano Fernandes sequestrou um casal em Bauru e obrigou a levá-lo a Jaú. Com uma faca ele fazia ameaças ao casal. Ao passar pelo pedágio de Jaú, a polícia rodoviária interceptou o carro e prendeu Rodrigo. Nós fizemos o auto de prisão entre grande delito de extorsão mediante sequestro e ele vai para o centro de detenção provisória. Além disso, os delegados da DIG já pediram a prisão temporária dele em relação ao crime da morte do policial militar aqui da cidade de Bauru. Na segunda-feira, Rodrigo foi abordado pela PM em atitude suspeita na região do Jardim Ouro Verde. Com ele foi encontrada uma porção de droga. Ao receber voz de prisão e ser algemado, o irmão Rafael Maurício Fernandes atirou contra os policiais. O soldado Yuri José da Silva, de 27 anos, morreu depois de ser baleado no tórax e na cabeça. O outro PM foi atingido por quatro disparos. Mesmo ferido, conseguiu desarmar o criminoso. Houve novo tiroteio e Rafael, que atirou contra os policiais, também foi morto. Com o Rafael, a polícia prendeu um revólver calibre .32. A outra arma, usada para matar o policial, foi encontrada em um terreno. Um sobrinho dos envolvidos teria jogado o revólver para dificultar o trabalho da polícia e acabou preso. Yuri José da Silva era policial há oito anos e há pouco mais de um ano trabalhava em Bauru. Ele deixou a mulher com quem era casado há dois. O policial ferido está internado em um hospital particular de Bauru e não corre risco de morte. O corpo do PM Yuri José da Silva foi enterrado no cemitério de Marília.